O ensino continua não sendo prioridade para o Brasil? A gente pode ter essa interpretação? Sim, é um somatório de a gente não ter grupos organizados ainda, bem organizados, já estão nascendo alguns, até gostaria de falar sobre isso, que protejam os direitos dos alunos e um oportunismo muito bem organizado que tomou conta do cenário. O que está em jogo aqui é a destruição do sistema privado para a classe média, porque a classe média não consegue manter os filhos, estão perdendo emprego, etc. Quem tem dinheiro é diferente, mas o sistema privado, a destruição do sistema privado por atrasar a volta às aulas. Uma introdução sem muito critério de EAD, quer dizer, tem grupos poderosíssimos que querem entrar, quando eu estava lá no Mac, era esse zoom, zoom, zoom de tablet para todo mundo, a gente já viu esse filme antes, apelidei isso de o Tabetão, é o próximo mercado negro, digamos assim, que pode surgir, e a gente ter uma consolidação. As empresas consolidadoras de escolas que estão comprando pelo Brasil escolas independentes também são grandes beneficiários dessa situação de segurar a volta às aulas, porque aí as escolas quebram e alguém está comprando. Então, interessa aos sindicatos destruir o sistema privado, porque assim, sem a concorrência, eles ficam mais poderosos ainda, e também as empresas que são consolidadoras de mercado educacional. Portanto, há muita gente poderosa interessada em que as aulas não voltem. Vamos lá. Não sei se você quer começar, Amanda, ou eu posso fazer uma pergunta? Não, pode fazer, claro. Eu acho que esse ponto, para além da gente discutir aqui, todo o déficit, e eu falo isso programa a programa, né, Lacombe, das crianças que estão sem aula, a ocasião faz o ladrão, no bom e no mau sentido, né? O que a senhora traz agora, e eu queria discorrer um pouco mais sobre isso, e que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Esse mercado de educação à distância, que estava crescendo no Brasil, aparentemente ele se espraiou, né? Ele jogou tentáculos durante essa pandemia. O quanto se aprende com o EAD? Como é que isso é mensurado, avaliado? E o que tem por trás aí de interesses de grandes financiadores? O aprendizado, a gente precisa fazer muitos testes comparados para ser responsável na resposta, mas eu tenho observado, a gente observa aulas, faço formação do docente também, a gente vê, e no dia a dia eu estou observando minha filha também em sala de aula, em sala virtual, né? O aprendizado pode ser muito bom, principalmente para os adultos. A pessoa que tem autocontrole, autodisciplina, ela pode aproveitar muito bem um aprendizado à distância. As crianças não. As crianças precisam, a pressão dos pares, a administração, o manejo da sala de aula, aquela harmonia que é criada por um bom professor em sala de aula, é muito necessário para manter a dinâmica de aprendizagem. Então, isso está fazendo as crianças sofrerem muito. A gente tem uma questão seguinte, exatamente pelo que eu falei antes dos oportunistas que estão ganhando muito espaço por causa da suspensão das aulas, no Brasil, porque as crianças não têm grupos organizados para proteger os seus interesses em relação à qualidade da escola, elas sempre foram usadas de refém. Os sindicatos usavam, usaram até recentemente com a questão do Fundeb para abocanhar cada vez mais recursos da sociedade brasileira para a educação sem que isso resultasse em qualidade. Então, elas são sempre usadas para um lado, para o outro. É uma massa de manobra, as famílias, o interesse. Olha, eu vou fazer isso para melhorar a educação. Olha, você não pode voltar para a escola porque seu filho vai morrer ou vai matar os avós dentro de casa. É tudo uma grande manipulação. Desculpa, não tem base científica nisso. Os pediatras estão assinando vários movimentos no mundo inteiro e o Brasil está parado há muito mais tempo do que qualquer outro país. E tem gente que aprendeu a ganhar dinheiro com isso. Está ganhando. Então, é preciso que fique muito claro. Tem gente poderosa aumentando o seu espaço de mercado ou o seu espaço de poder com a suspensão das aulas. Maiormente, sindicatos e as empresas consolidadoras de escolas para além daqueles que vendem produtos à distância. Eu acho que é importante a gente incluir um outro ator nessa conversa que são os pais, né? Eu vejo emergir grupos de pais preocupados com seus filhos, de diferentes faixas etárias e que querem essa volta às aulas. Que papel esses pais podem ter e se começarem a se organizar agora e no futuro, eu acho que manter talvez essa organização, né? Seria interessante até, voltando ao que a Ilona falou, de não deixar só que sindicatos poderosos sempre atuem na educação, mas talvez fazer uma contraposição a essa força com grupos de pais mais organizados, seja de escolas particulares como de públicas, até porque são realidades muito diferentes, né, Ilona? Então, fazer essa pergunta para a Ilona, como os pais podem atuar ou já estão atuando e também para estendê-la para a Cíntia. Amanda, sim. Eu, inclusive, faço parte do grupo daqui de São Paulo, Escolas Abertas, que tem um abaixo-assinado já em andamento, que a gente pede para que todo mundo assine, porque as reuniões com as autoridades mostram que não há a menor preocupação com a opinião pública, tá? Porque as autoridades educacionais, principalmente em grandes metrópoles e no estado de São Paulo, em que há sindicatos extremamente poderosos, que são parte da base de apoio político desses políticos, como o Bruno Covas e como o Dória, o governador Dória, eles estão na mão dos sindicatos. Então, ou os pais se juntam realmente e mostram a sua força, né, trazendo cada vez mais gente, mais opinião pública para consolidar esse movimento, tanto para as escolas públicas quanto privadas, porque o interesse é o mesmo, né? É o aluno, é a qualidade da educação, é voltar para as aulas, voltar para a escola, ou não vai acontecer nada, tá? Porque os interesses, como eu disse, eles são tão poderosos, são grandes empresas, grandes sindicatos, eles são a base de apoio desses dois políticos, no caso aqui de São Paulo. Então, esses pais que estão num movimento muito embrionário ainda, começando, mas com muita vontade de reverter esse quadro, vai crescer, precisa crescer, ou não vai fazer nem cosquinha para o prefeito e para o governador.